Eu quero aqui compartilhar uma palavra sobre agradecer pelas provações. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5 ao 9, está nos dizendo assim, que mediante a fé, vamos ver no 4, vamos ver no 3, vamos ver no 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Lindo demais. Heranças guardadas nos céus, para que você, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Quando a gente para para ler um texto como esse, nos renova a esperança. Quando é que diz para renovar em nós a esperança viva de alguém que morreu por nós, a gente vai entender que as provações, se vai renovar, é porque de alguma forma se desgastou. Você concorda? Então, diante dessa condição, querido que nos ouve, querida que nos ouve e nos assiste agora, nós precisamos pensar que o tipo de fé que nós devemos ter, ou que pelo menos Deus espera de nós, seja essa fé prática, uma vida prática de fé em todo o tempo. Aqui esse texto vai nos mostrar que entendendo que durante as provações, nós somos protegidos pelo poder de Deus. O verso 5 vai estar nos ensinando exatamente sobre isso, porque essa proteção, ela vem mediante a fé e também ela vai até a morte, ela tem esse prazo de validade. A proteção de Deus, ela vai até a nossa morte, aquele tempo do nosso encontro. Então, em momento algum, você estará desprotegido diante dele, porque você precisa de ter essa convicção, essa convicção que vem somente pela fé. Outra coisa, nós precisamos entender, aqui o verso 5 e 6 nos ensina, que a provação, elas são momentâneas. Lá em Romanos 8, 18 diz, que tenho certeza de que as provações, as tribulações do tempo presente, não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, também, essa glória, ela chegará na nossa vida, porque esta tribulação, ela vai passar. Porque essa nossa leve e momentânea tribulação, produz em nós eterno peso de glória. É assim que a palavra nos diz, e é assim que nós temos que encarar as provações da nossa vida. Por isso que nós devemos agradecer a Deus, porque as provações redundarão em nós esse peso de glória. Agora, aqui também nos diz que, se elas são momentâneas, elas somente virão quando necessárias. Necessárias para nos ensinar alguma coisa, necessárias, talvez, para nos mostrar ou nos alertar. Aquela história do medo, o medo é bom, o medo é bom porque ele nos protege. Então, a provação também, ela é boa, porque ela vai nos proteger, talvez, da vanglória, da autossuficiência, vai nos proteger ali da soberba, do orgulho, da altivez. Então, entenda que a provação, ela tem esse caráter também, e elas são diversas, elas podem vir em diversas áreas da nossa vida. Agora, eu tenho que pensar assim também, que as tribulações, elas têm um propósito para acontecer. Os versículos 7 ao 9, você vai entender muito bem isso, quando diz que ela, o primeiro propósito é provar a fé genuína. Quantas pessoas que vêm para o Senhor, entendem a fé, entendem a Cristo, tiveram uma experiência maravilhosa com o Senhor, mas, diante de uma tribulação, ou outra, de uma provação, ou outra, menor, ou até, às vezes, maior, se afasta. O objetivo é esse, do nosso adversário. O objetivo é esse, da nossa carne. Nessa fraqueza, nós vamos, ali, querer desistir, porque, talvez, o outro lado vai ser mais fácil. Ah, eu me acomodo. Não, viver a fé, não quer dizer que você vai estar no mar de rosas. Nunca foi prometido isso, na palavra de Deus. O Senhor Jesus já nos falou que, nós, nos últimos tempos, nós teríamos aflições, mas, para que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ou seja, nós teremos e temos essas provações, essas tribulações. Por isso, que, quando nós somos provados na fé, é porque isso também nos dá o caráter de crescimento na fé. E vai nos produzir essa fé valorosa, essa fé que vai ser capaz de nos impulsionar a atos extraordinários em Deus e por Deus e para Deus. Por isso que os milagres, talvez, para muitos, estão cessados. Mas, para você, não. Para mim, não. Eu quero continuar crendo que eu serei um agente de milagres. Eu quero continuar crendo que eu serei esse agente do poder de Deus aqui na Terra. Foi para isso que nós fomos escolhidos. Foi para isso que Deus nos chamou pela fé. E também, outro propósito da fé, é para ser exaltado quando Cristo se manifestar. É aquela, saber a diferença entre o justo e o injusto. O que serve e o que não serve a Deus. A manifestação da glória de Deus vai denotar exatamente esta diferença. Então, por isso que nós precisamos, na hora da aprovação, ali, forjar esse caráter de fé em nós, de dependência de Cristo na minha vida e na sua vida. E para encerrar, para aperfeiçoar a alegria na nossa vida. Podemos ter alegria no meio da aprovação. Tristeza? Vamos sentir. Mas isso não pode nos tirar o caráter também de sermos alegres. Na Igreja Batista da Lagoinha, esse próximo ano de 2017, será para nós o ano da alegria. Então, aprovação, ela tem que produzir esse fruto em nós, de alegria na nossa vida. Alegria até pela aprovação. Porque tudo isso que eu falei, nos será dado, nos será acrescentado, para que a gente cresça e cresça no Senhor. Fechado? Então, agradeça a Deus pela aprovação. Porque é uma oportunidade a mais de se estreitar a Ele, uma oportunidade a mais de conhecer a Palavra e de viver a Palavra. Com isso, aqueles que estão ao seu redor, que também passam por tribulação, vão saber que o único caminho, a verdade e a vida, só encontramos em Jesus, que vai estar estampado, escrito na nossa vida. Amém? Vamos orar? Deus, eu oro agora com os meus irmãos que nos assistem. Que seja para eles, ó Deus, esse favor, ó Deus, de entender a realidade desta aprovação, ou das provações pelas quais eles estão vivendo, estão passando, que todos nós, ó Deus, que não temos como fugir. Mas que nisso venhamos encontrar, ó Deus, o Senhor, por essa fé genuína, essa fé valorosa, que esses propósitos, ó Deus, de sermos ali confrontados, de sermos alertados, eles se efetivem em nossa vida. Que esse aprendizado nos faça crescer, mas nos faça crescer, ó Deus, em humildade, em dependência, nos faça crescer, ó Deus, ali, querendo e recebendo mais do Senhor. Por isso, Deus, eu quero abençoar, eu quero abençoar cada um dos nossos telespectadores, todos que nos assistem agora, abençoando também o nosso país, e claro, abençoando também a nossa Rede Super, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.